Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços, KS, sonorização e eventos. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços. Música Aí, te amo Beleza, garota?